Meu irmão e minha irmã eu tenho notícias para vocês Quando a multidão te despreza Quando as pessoas não te quiserem Quando eles te estarem na presença Jesus sempre vai te procurar Ele sempre virá o teu caminho Quando eles dizem não, nós não te queremos Você é rejeitado pela sociedade O Filho de Deus nunca vai te desprezar Nunca Ele diz, talvez você se esqueça de mim Mas eu nunca vou esquecer de ti, diz o Senhor Se você o ouviu, ele vai te curar Se você esquecer, assim mesmo ele vai atrás de ti Se você odiar, ele vai te amar Não importa o que você faça com ele Ele sempre estará aí para ti Porque ele é Jesus, o Filho do Deus, todo poderoso O Filho do Deus O Filho do Deus, ele vai te dar Lord of guilt and shame. Bend the hand of Jesus. Touch me. And we share gold. Let's hear you, come here. Leave a load of guilt. Let your hands go, Jesus. Bend. Coral, dança aqui o coral. And now, I am no one of the saints. Touch me. Oh, he touched me. And oh, the joy that a sightseeing will come. Something that happened as miracles ever. And now, I know, he touched me. I was shy, but I have been holding. Bring him here. Bring him here. Bring him here. Somebody bring him here. And shed. And then, the hand of Jesus. Jesus that's me. Diga o seu nome, o seu nome, Jesus Aleluia 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 Milagres estão acontecendo em todo este lugar Aleluia 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 Milares estão acontecendo aqui em toda parte, se preparem. Aleluia! 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 Se você quer, o poder de Deus, venha mais perto. 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 Estão prontos? Senhor, senhor, senhor. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar. Olá! Venha mais perto. 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 Amém. 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 Todos. Todos aqui no estádio. pelo menos por 3 minutos vamos gritar o nome de Jesus Amém